Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo lá do canal Viralizou Clips. Mais um vídeo aí de cortes de live e o nome do vídeo é Quando tem uma sincronia perfeita na live hashtag 11. Que maravilha. A gente trouxe o 10 recentemente, é só você procurar aí que você vai encontrar. Tava muito bom e bora ver esse. Sincronia é sempre um vídeo da hora, mano. Se você quiser, cara, a gente pode trazer mais vídeos do Viralizou Clips porque o conteúdo dele é bom. Muito bom. É só você comentar aí. Vai estar na descrição o link do vídeo original e o nome do canal que a gente faz live também, pô. Pra você que não sabe, pô. Lá na roxinha. Que a gente faz live também. Ele acha dela em lives, hein. Segue lá, pô. Play. Não. Se inscreve aí, família. Lives do Alanzoca. É isso aí, família. É isso aí. É isso. A galera joga muito Valorant na base. Nossa. Olha o lobo. Gente. Nossa. Só. Nossa. Quem é esse? Simon Krueger. Sou chefe de pesquisa da Roxon Energy. Achei que era o... O... Pessoa que era o Ed, era? Era. Valeu, valeu. E aí? Qual vai ser? Nossa. Na hora do bot, mano. Agora você tem que escolher. Pronta pra ir? Yei. Olha o mano lá, né? Olha lá. Eu não sabia que ele fazia live. Que mano? Que aparece no canal do Kleber e do meu irmão. Legal. Que ajuda eles a gravar os clipes lá e tal. Ah! Ela fez igual ela. Me imitou, mano. Entendi. Seus corações batem forte. Eles estão... Eles estão muito mortos. Colônia. Que legal. Joguinho mais suave. Gostei, gostei. Tô entretido, tô entretido. E agora, por exemplo, a gente tá ao vivo. Quem quiser olhar aí a visão, a visão dele. Aqui, ó. E eu vejo... É o Lucas. E a qualidade é legal. É absurdo. Tweet.tv. 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 A qualidade é legal aí. Chatendo anões, compra comigo antes que a Fer volte. Eita, sucumba vindo em... 3, 2, 1. Caralho! Uau. Playlist. Para. Queria ver umas coisas específicas. Tem umas coisas específicas? Para fazer o amor. Cagar. Mas eu acho que nem... Será? Eu acho que não tem. Pra mim, a playlist pra cagar é tipo... É isso. É isso. Aí acabou já. Porque é 2 segundos. Meu coração vai reparar. O Phelps. O Phelps, antigamente, muito antigamente, eu acho que ele tinha um canal com o Cellbit, não tinha? Tipo, eles faziam react, os dois juntos? Se eu não me engano, tinha. Não sei. Logo ali, eu preciso que tá... Meu Deus. Caralho? Caralho, onde eu tô? Ih! Caraca. Ih, olá. O que que é? 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 Iiiiih! Tá brindando aí, né? Tá brindando aí. Tá brindando aí. Rolou um desentendimento aí, hein? Rolou... Olá, rolou um desentendimento. É o seu amigo ali, é o seu amigo ali, Tigrão. É não. É o seu amigo ali, Tigrão. Ele tá dizendo que não. Ah, fica ligado, hein, meu mano. Pô, não entendo, mano, esse jogo. É muita bagunça. Nice, tirei a runa dele. O cara tá pegando de Vlad com essa runa, na moral. Essas runas não foram feitas para gente como você. Que massa. Siling, 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 siling. Pedra, pedra. Cadê a véia? Where's the véia? Come on, véia gostosa. Oh my God! Vigiu. Seu amor me pegou. Ah, beleza. Me pegou mesmo. Caralho! Devia nada, pode parar. Esse desafio tá no papo. Pode crer, pode crer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, ele completou o que eu falei. Vamos ver, vamos ver. Que louco. Com os braços cruzados, expressão facial de indiferença com olhos e boca demonstrando leve repúdio para com aqueles em volta, e Jacão se mostra dominante do ambiente. Mano. Alguém já comeu cordinha assim? Tipo, pá 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 na cordinha? Não sei, meu nome. Comeu agora. Tá bom! É, o que que é isso? É. Valeu, galera. Tamo junto demais. Abraço pra vocês. Cadê a Lúcia? Vai lá, cuidar da sua vida. E o pior é que tá rolando muito na live esses áudios, tá ligado? Então, assim, se vocês quiserem ajudar, é claro, né? Não precisa, né? Quase não tem sub numa live duas menininhas dessas, cara. Ela fez esse pedido aqui. Deve ter brotado aí um bocado. Agora fala na nossa, pra tu ver. Que maravilha. Eu daria, pô. Fala na nossa, quantas vezes a gente pede sub na parecida. Mas, assim, nossa, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Você está aqui? Apaga a luz, senão ele não vai responder, não. Nos dê um sinal. Meu Deus! Eu gosto de terror psicológico. Eu prefiro bem melhor jogo de terror psicológico, que não me dá susto. Pode dar um sustinho ou outro, mas jogo que só dá... Você deve ser bem forte. Hã? Quem é você? Caralho, a gente falou ao mesmo tempo. Ai, Zed, morri, morri. Tá porra, que sincronia, viado. Caralho, que legal. Sincronia. Ali, ali, inimigos, presentes. Beleza. Beleza. Agora acho que eu estou aqui. O que foi isso? Caralho, que lugar é esse? Mano, esse cara cai num buraco é F, velho. Ah, não. Ai, ai, é só o que eu falei. Ai, caralho, caí num buraco. É isso. Mano. Olha, essa linha com a música. Ai, eu te amo. Olha, eu te amo. Que time, velho. Cê é louco. Que time, velho. É demais, né? Ué, Lulu Santos, não sei. Ai, finalmente, gente. Terminei. Não, não terminou, querida. Estamos presos aqui pra sempre. Sabe? Só porque você sabe. Não quer dizer que você sabe. Quê? Sabia? Quê? Não entendi. Quê? Quê? A Kalisha tá caindo. Não, o Kalisha tá muito forte, cara. Eu honraria esse cara se ele realmente quisesse jogar. Mas ele tá fazendo com que o jogo, gente. Com que o jogo prolongue, cara. Da hora a musiquinha, viu? Muito bom. Mais um compilado brabo, cara. Muito da hora. Cara, eu fico pensando aqui. Será que, tipo, todos esses clipes é que a galera envia pra ele? Eu acho que é. No e-mail. Porque não teria como acompanhar essa galera toda, né? Bem provável, cara. Eu acho que ele disponibiliza, né, mano? E tal, o e-mail pra mandar, hein? Legal, cara. Na moral mesmo. Sim, ele disponibiliza. Mas, tipo assim, é porque eu fiquei na dúvida. Cara, será que ele acompanha essa galera toda? Eu acho que a galera envia lá no e-mail. Aí ele dá uma olhada e faz o vídeo. Muito bom, cara. Galerinha, como sempre, lembrando aí, ó, o link do vídeo original vai estar lá no canal dele. Vai lá, mano, e se inscreva no canal dele. Eu não sei quando ele começou a postar clipes. Eu acho que é um canal até que não tão antigo, tá ligado? Não sei. Deve ter muito... Se você quiser, cara, a gente pode trazer, viu? Mas é só você comentar aí, pô. Na moralzinha mesmo. A gente vai trazer. É um conteúdo que, como eu falei, eu gosto pra caramba. tanto dos momentos engraçados como as sincronias também que ocorrem muito em live, né? Verdade. Então, como a gente tem um próximo vídeo pra gente trazer, vai lá na nossa live também e dá um sub lá. É isso aí, cara. A gente vai ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.